Pessoal da Sigma, atendendo a pedidos, nós vamos fazer um mini treinamento de Canon. Vamos ver para você que quer aprender fotografia, que comprou uma máquina e não tem a mínima ideia de como fazer para operar, esse treinamento é para você. Nós vamos mostrar aqui para você, desde a parte automática, mas o objetivo é fazer você operar esse equipamento no modo manual, através de pequenas aulas e exercícios rápidos e fáceis. Essa é a ideia. Então vamos começar mostrando as peças que compõem as partes da câmera e o objetivo hoje é fazer você tirar uma foto. Só isso, uma foto no automático. A sequência das aulas você vai, aos pouquinhos, aprender a operá-la no manual e, quem sabe, virar um fotógrafo. Está legal? Vamos ver como é que funciona a montagem inicial aqui da câmera e os cuidados iniciais. Vamos lá. Olha só. O corpo da câmera aqui já está com tudo conectado, mas eu vou começar do zero. Veja que a objetiva já está plugada aqui, já está conectada, mas eu vou... Tem um botãozinho aqui de release para tirar a objetiva. Vou pressionar, girar no sentido anti-horário aqui. Tirei a objetiva. Eu vou pressupor que você já tenha carregado a bateria e também colocado um cartãozinho. Mas ainda assim, vamos mostrar aí como é que funciona. Aqui na parte de baixo você tem aqui a bateria. No sentido da setinha tem aqui esse botãozinho aqui que você vai puxar aqui para sacar a bateria. Você faz simplesmente isso aqui. Opa, acho que saiu da... Simplesmente você mexe aqui e sai para colocar a bateria. Eu vou pressupor que você já carregou a bateria e conectou a bateria da forma correta. O cartão é nessa lateral aqui, olha. Você conecta. Lembra que o cartão você tem que colocar virado com a face, com a etiqueta virado aqui para você, na parte de trás da câmera. Você vai conectar o cartãozinho até ouvir um clique. Fechou? Ok? Vamos dar uma olhadinha aqui como é que eu encaixo a objetiva. Lembrando que essa objetiva que veio, eu estou trabalhando com uma T5i, essa é a objetiva original, é uma 1855, 1855. É uma objetiva para sensor cropado, é uma EFS. Se você quiser saber mais detalhes do que é um sensor cropado, como funcionam os sensores, dá uma olhadinha no blog, nós temos um post explicando bonitinho o que é sensor, sensor cropado, e tira todas essas dúvidas, tá? A princípio, eu te falo que é um sensor, essa é de sensor cropado, e você observa uma EFS por esse quadradinho aqui, olha. Esse quadradinho é um guia para você encaixar a objetiva no corpo da câmera, tá? Então, observa esse quadradinho, e observa aqui também que no corpo da câmera também vai ter o mesmo desenho do quadrado, tá? Olha, nesse, do lado da bolinha vermelha. Há objetivas que você vai, mais para frente a gente vai mostrar outros tipos de objetiva, que você vai encaixar pela bolinha vermelha, tá? Ó, essa aqui é quadradinho, você vai simplesmente pegar quadradinho com quadradinho, com todo o cuidado do mundo, né? Porque equipamento fotográfico é para ser tratado com delicadeza, né? Ó, você, aqui, e gira no sentido horário, até ouvir um clique. Lembra de ouvir esse clique, que é a certeza que você tem de que a objetiva está efetivamente conectada, presa aqui ao corpo da câmera, tá legal? Então, outra coisa que você vai fazer nessa objetiva, antes de tirarmos a nossa primeira foto, se você observar aqui do lado, ela tem dois botões, primeiro aqui, ó, tem um AF, MF, posiciona ela na posição AF, autofoco, tá? Apesar, mesmo quando nós trabalharmos com tudo no manual, ainda vamos trabalhar, na maioria das vezes, em AF, aqui, tá? Nós vamos aprender isso no decorrer das aulas. Outra coisa aqui, o estabilizador ótico também deixa em ON, tá? Então, tem ON e OFF, você vai colocar as duas chavinhas na posição ON. Então, encaixamos a objetiva, colocamos a bateria, vamos dar uma olhada, ó, aqui em cima, temos coisas importantes aqui, ó. Esse botãozinho, você vai usar muito, espero, né, exercita muito esse botão aqui, que é onde você tira a foto, né? É o obturador onde você vai apertar para tirar a foto, tá? Tem um botãozinho aqui de ISO. Nós vamos explicar nas aulas seguintes aí o que é ISO, o que é abertura. Nós vamos falar de fotometria. Aqui, ó, é um seletor. Esse seletor, você tem, só para você conhecer, você tem algumas posições, especialmente, ó, essa área nós vamos tratar bastante aqui, ó. É a área que você vai ver M, AV, TV e P. Essa é a chamada área criativa. Principalmente, nós vamos trabalhar muito no M. A gente sempre gira o seletor com base nesse risquinho aqui, é onde você, aqui ela está em M. Para a nossa primeira aula, né, essa primeira diquinha, nós vamos girar o seletor e procurar aqui esse A+, tá? Que é verdinho, inclusive, ó, tá? Você vai posicionar em A+, que significa que ela está no automático. Olha, mas para cá você tem a chavinha de ON, OFF, ou aqui para fazer vídeo, né, por enquanto nós vamos fazer fotografia, você vai colocá-la no ON. Olha, vamos só girar aqui para ON, tá? E você tem, aqui na parte traseira, o LCD, que você faz aqui, ó. Pode girar e deixar ele ladinho, ó. Tá? Ele é flipável aqui, ó. Você vai colocar aqui. Temos alguns botões de controle, aqui, aos pouquinhos a gente vai explicar tudo isso. É um botãozinho aqui que controla pontos de foco, esses dois aqui. Quando nós falarmos de focagem, eu vou mencionar. Temos aqui, ó, botãozinho de balanceamento de branco. Tem uma aulinha só que fala só de balanceamento de branco para você. É um botão de confirmação. Esses botões, eles têm as devidas funções, porém, eles também servem para navegação. Tem um propósito duplo de navegação também. Por enquanto, então, vamos fazer o seguinte, vamos fazer a primeira, nosso primeiro contato com a câmera, tirar uma primeira foto, tá? Você vai, simplesmente, ela está ligada, né? A câmera está ligada. Você vai, você vai, já posicionar, a câmera está ligada. Eu vou, até como dica, quando tiver com a câmera na mão, eu costumo fazer isso aqui, ó, tá? Para deixar bem preso a mão, quando não tiver aqui no pescoço. Isso aqui não foi feito para ser alcinha, não, tá? Não foi feito para levar assim, não, tá? Por favor, você vai, ó, dar uma voltinha aqui, quando tiver na mão, e bem. E a partir do momento que você está com a câmera na mão, lembre-se, você tem apenas uma mão para a sua proteção. A outra, você vai proteger a câmera o tempo todo. Se você tropeçar, de modo o que? Se você tropeçar, você vai ter uma mão só. Uma, você vai levantar a câmera, a outra, você usa a mão, o joelho, a cabeça, qualquer coisa, menos a mão que está a câmera. Essa você vai proteger. Tá bom? Equipamento fotográfico, ele vale quanto custa, mas ele custa um pouquinho, né? Assim, é um investimento. Então, tem que tomar muito cuidado com ele. Então, assim, ó, tirei aqui, está tudo prontinho, ó, é a hora de você já, ó, olhar aqui, olhar aqui, deixa eu cortar para o viewfinder, ó, olha aqui para esse viewfinder aqui, tá? Aponta para o seu objetivo, aponta aí para o seu objetivo, ó, olhando no viewfinder, você tem aqui, ó, o anel de zoom, ó, você vai, anelzinho de zoom, e vai apertar aqui uma vez, ele deve acionar, pelas condições de luz, ele deve acionar o flash, aperta e segura, você terá tirado a sua primeira foto, tá? Por hoje, o primeiro contato com a câmera, nós ficamos por aqui. Minha sugestão, mesmo em automático, habitue-se a usar, tirem muitas fotos, muitas fotos, mesmo que em automático, para você se habituar a segurar a câmera, tá? Tenha, para desenvolver firmeza, tirem algumas fotos na vertical aqui, ó, quando você estiver na vertical, uma dica, é encostar, ó, o teu cotovelo ao corpo, de modo que você vai ficar mais, vai ficar mais firme, vai ficar mais difícil de você tremer, tá? Mais para frente, a gente vai fazer umas brincadeiras com efeito, que você vai fazer assim, com a câmera, então é legal que você tenha uma firmeza de eixo aqui, a gente aos pouquinhos vai passando essas dicas para vocês, tá? Por hoje, essa aulinha 1, nós ficamos por aqui, e convido você para assistir as próximas, nós vamos falar aí, de fotometria, vamos explicar para você o que é ISO, o que é abertura, como que funciona a velocidade de obturação, então, convido você para assistir as nossas próximas aulinhas, ok? Até lá!